Grande nação no bichar, que sejam bem-vindos aqui ao nosso segundo vídeo do High Block Capital. Então é assim, eu não vou perder muito tempo agora no começo, se você tá chegando agora, nunca viu o que é isso, quer ver o que é isso aqui, então pelo amor de Deus, assiste o primeiro vídeo, tá ok? E aí a partir daí, você consegue acompanhar legal o que a gente vai fazer agora, tá ok? Você também que nunca viu o vídeo do contrato, veja, pelo amor de Deus, o vídeo do contrato, concorde com tudo que tá lá. Porque se você não concordar, talvez você não entenda a prerrogativa do canal, faz um comentário aí que não serve, usa o conteúdo de maneira adequada, então super importante. Não quiser ver o vídeo do canal, não quiser concordar com o que tá lá e mesmo assim quiser curtir o conteúdo, pô, vamos pra cima, né? Só use-o com responsabilidade, tá ok? Então só pra você saber qual que é a programação, né? Tô fazendo uma pincelada em tudo que tem aqui no High Block, pelo menos a maioria das coisas. Tem coisas que eu não vou passar, eu disse no primeiro vídeo que eu não vou passar, por quê? E também tem outra que eu vou passar de uma maneira um pouco diferente. do que tá aqui também, por conta do que eu disse no primeiro vídeo, tá ok? Bom, seguimos aqui então, a gente olhou o Liquidations Aggregator. Eu acho que eu deixei da maneira, ou muito próximo da maneira que a gente viu no primeiro vídeo, tá ok? Bom, e aqui também é um treco interessante. Ah, só o seguinte, a gente vai passear pelo High Block, tá ok? A gente vai avançar, esse é só o segundo vídeo. E pros últimos vídeos, depois que vocês tiverem o conhecimento de toda a plataforma, aí sim a gente vai falar de setups que a gente pode montar aqui dentro, tá ok? E lembrando que eu tô falando primeiro das coisas gratuitas, falei no primeiro vídeo de tudo que é gratuito. Hoje também eu vou falar de tudo que é gratuito. Por mais o próximo vídeo, eu já vou falar do que é pago, tá? Falei no primeiro vídeo de pricing também. Se você de repente quiser assinar o High Block, gente, tem um link aqui que o criptomaníaco, meu parceiro, conseguiu pra gente com 15% de desconto, tá? Então você assina com 15% de desconto. High Block não é barato, 15% é muita coisa, tá? Ah, mas eu não sei se eu quero assinar. Então usa o link, cria a sua conta. Amanhã ou depois, se você quiser assinar, o teu desconto tá garantido. Agradeço aí o criptomaníaco por isso. Forte abraço pra você, meu brother. Bom, aí a gente tem aqui, ó, a Leverage Delta e a Leverage Use It, tá? Então o que é isso aqui, gente, ó? Deixa eu pegar aqui um ponto qualquer pra você, ó. O que você tem, ó? Deixa eu te mostrar, deixa eu te mostrar pra você não esquecer nada aqui, ó. Top Traders Average Leverage Delta. Então o que é isso? Quando por algum acaso a alavancagem está aumentando, isso aqui vai ficando positivo. E é no delta, né? Então entre o abrir e fechar de posições, entre o subir e o descer, né? Qual que é o delta desse negócio? Então basicamente a gente consegue enxergar aqui se a turma tá usando mais ou menos alavancagem em que posição, tá ok? Mas uma que eu gosto muito mais do que essa, assim, eu curto demais, cara, é a alavancagem usada, tá certo? E aqui você já deve imaginar, né, que long tá em verde e short tá em vermelho. Então à medida que você avança, você vai vendo a quantidade de alavancagem que a turma usa em long e em short. E eu vou te falar, isso aqui é um indicador bacana, tá certo? Porque, olha, se você perceber, ó, olha só que interessante. Deixa eu pegar um trechinho aqui, deixa eu tirar isso aqui, ó, tá? Olha só, a turma começando a aumentar a alavancagem em long e começando a descer a alavancagem em short. Olha o que aconteceu a partir do pico de long aqui, ó. Certo? Aí a gente quer ver também, por exemplo, um outro ponto que é o seguinte, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Ó, você vê aqui, ó, à medida que o preço vai caindo, né, a turma vai sentando o dedo na alavancagem de short. De repente, blam, né, o preço pegou, subiu e arrebentou todo mundo. Então esses picos, gente, né, infelizmente, isso aqui não é um oscilador e não dá pra, não dá pra você, tipo, como é que eu vou te falar, é, programar um oscilador. Tá? Porque seria legal criar um oscilador aqui. Olha só, por exemplo, ó, o preço vai caindo, o preço vai caindo, vai caindo, à medida que vai caindo, o povo vai sentando o dedo na alavancagem. Em um dado momento, tá ok? O que que acontece? O negócio reverte. Legal ou não? Sacou? Esse é um indicador bacana pra você usar aí no teu dia a dia. Tá ok? Bom, fechamos a parte de liquidity. Por quê, gente? Por quê? Tá vendo esses long levels aqui, liquidation levels aqui, ó? Sinto muito, gente, liquidation levels, tá? Faz parte da parte paga, não é agora que a gente vai falar, tá ok? Beleza? Então agora a gente vai vir aqui, order flow e open interest. Aí a gente pode ver aqui, ó, bastante coisa relacionada em order flow e open interest. Quase tudo de graça, tá ok? E, gente, aqui é ferramentas que a gente já viu em outras plataformas, entendeu? Então aqui eu tenho o by volume e o by volume aggregated cumulative e o by volume aggregated. Você que viu o vídeo 1, eu vou usar o by volume ou o by volume agregado? Tá? Vai, você sabe aí. Eu vou usar o by volume cumulative ou eu vou usar o by volume cumulative agregado? Você já sabe a resposta, né, gente? Então você já sabe aqui, eu não vou nem falar. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar aqui. By volume aggregated all, tá? Então, aqui é o cumulativo, né? Então, aqui é tipo um CVD, gente. Se você olhar isso aqui, é uma espécie de um CVD. Deixa eu pegar aqui no gráfico diário para você dar uma olhada. Vai, vai, filhão. Eu sei que é muito dado o Highblock. Eu sei que você é uma plataforma pesada. Eu sei que você pede muita informação. Entendeu? Relaxa que a internet da roça vai aguentar você, tá, cara? Vai aguentar você. Tá vendo? Então é o seguinte. Basicamente, gente, de novo, né? Ondas de compra movem o preço para cima, né? Ondas de não compra, né? Então, quer dizer, quando as compras param, o preço tende a descer para baixo. Ou imbecilidade, né? E o que a gente procura no cumulativo é, eventualmente, né? Uma inflexão. Mas nesse caso, entre o cumulativo e o by volume, você vai encontrar muita coisa legal aqui, ó. Tá vendo? Você pega o começo de uma tendência e você pega aí o fim da tendência também, ó. Porque, olha só. Aqui, ó. Tive uma grande movimentação de preço com pouco volume. Olha o que aconteceu na próxima. Olha o que aconteceu na próxima. Tá certo? Olha o que aconteceu aqui. E olha como é que, à medida que o preço vai subindo, já não tem mais tanto volume. Tá certo? Então, assim, é uma coisa legal, por exemplo, você pegar uma região aqui. Não é o que está acontecendo no momento, né? Mas você pegar uma região aqui, por exemplo, essa região aqui parece ter sido importante. Vê o candle que está nessa região aqui e traça uma linha horizontal. Puta, ó. Sem querer. Sem querer. Assim, tipo, no olho, né? Já resolvi aqui. Sacou? Ou seja, se de repente o preço vier aqui, pode ser que eu tenha uma boa zona de resistência. O preço voltou para cá, o volume de compra subiu. O preço voltou para cá, o volume de compra subiu. Outra coisa para te ajudar. Pelo amor de Deus, gente, não vai pegar um treco desse aqui e operar cegas. Entenda que isso são ferramentas para te ajudar, tá ok? Para melhorar o teu setup. Obviamente, com o preço caindo, o volume de vendas de compras cai. Preço bateu no fundo, o volume de venda sobe. Tá ok? Mas faz esse exercício de você olhar no gráfico mais ou menos uma determinada região. Pega uma região relevante, entendeu? Mete uma linha horizontal no candle dessa região relevante, que parece ser uma região de repique, né? Ou seja, o volume caiu e subiu a partir daquele ponto. E começa a observar o que acontece com o preço. Quando ele volta nessa região, se ele respeita ou se ele rompe, o que rola, tá? Mas você também tem, se você quiser olhar o oposto, você tem em algum lugar aqui... Ah, tá aqui, o Cell Volume, tá? O Aggregated, tá? Cell Volume Aggregated. Pode ser ou não? Aí, ó. É o mesmo raciocínio. Nossa, eu vou tossir, gente. Será que eu vou tossir? Eu acho que eu vou tossir. Se protege aí, se tiver de fone de ouvido. Tá? Demora um pouquinho pra vir, mas o Cell Volume é exatamente a mesma coisa. Tá ok? Tá jóia? O preço subindo aí e o povo vendendo. O povo fazendo lucro aí, sentando o dedo. Lembra que isso aqui, gente, não é long short. Isso aqui é Cell Volume. Tá ok? Então, muitas vezes, o que você vai ver é o seguinte, ó. O preço caindo e o povo parando de vender. Quando você vê um volume de venda pititiquinho, assim, ó. Vou pegar esse aqui, por exemplo, ó. Pititiquinho aqui, ó. Você começa a ficar esperto. Porque, ó. Aqui deu reversão. Aqui não necessariamente nesse, mas no próximo candle deu reversão. Aqui deu reversão. Aqui deu, ó. Deu uma reversão. Dá pra chamar de reversãozinha daqui. Até que eu tô lendo no gráfico diário, hein, gente. Pelo amor de Deus. Tá ok? Então, é um outro puta indicador pra você usar aí. E na versão free, cara. Cria a tua conta com o negócio aqui, hein, gente. Depois você não vai... Ah, Augusto, eu fui criar a conta. E agora eu já criei a conta sem o seu link. E agora eu criei o seu desconto. Sinto muito. Não dá, cara. Aí não dá. Você criou uma vez, já era. E aqui, gente. A gente tem... Cadê o... 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 Aqui. Pera aí, pera aí. Vou devagar. Tá aqui todo mundo buy. Aqui eu já volto. Aqui eu já volto. Aqui tá o Open Interest bonitinho. Eu acho que eu nem vou falar de Open Interest, né? Eu tenho o Cell Volume. E aqui eu tenho o Volume Delta. O que é o Volume Delta, gente? O Volume Delta, ele justamente é a diferença ou a divergência entre o volume de compra e o volume de venda. Tá certo? Então, olha lá. Quando você vê o Delta pra um lado ou pro outro, você tem uma confirmação de tendência. Porque a gente sabe que ali dentro, né, você tem moviment... Dentro do que? Você tem movimentações de compra e venda. Pra que você consiga perceber divergências ou convergências aqui, tá? Então, basicamente, é a diferença entre a compra e a venda e procura aqui as maiores divergências. Tá ok? Eu gosto muito de usar o Buy ou o Cell Volume. Mas pra quem quiser fazer um backtest bacana, o... O... Divergências também é bem legal. Tá ok? Belezinha? Ó, Open Interest eu nem vou falar, tá? Open Interest, você tá careca de saber. Usa o agregado aí. Tá ok? Porque a gente já falou um montão. Mas eu vou colocar aqui, gente, ó... O... Uma... Duas coisas legais, tá? Market Order Average Size e Market Order Count, tá? Beleza? E eu vou colocar aqui também, vai, já que estamos aqui, o Limit Order, tá? Average Size e o Limit Order Count, tá joia? É, Aggregated também. Bom, peraí, eu falei um pouco, eu fui... Às vezes o inglês me pega no contrapé, né? Então eu vou explicando aqui cada um passo a passo pra você não se perder, tá? Tá verdinho, tá joia? É, mas não é necessariamente... É, é... Bom, é verdinho, vai, é Buy. Mas enfim. O que que é isso aqui? É o tamanho médio de cada ordem. Por que que tá no agregado? Adivinha por que que tá no agregado aqui, ó? Tcharam! Belezinha? Não precisa falar mais nada, né? Oi, FTX tá aí! Porra, deixa FTX aí, cara. Sabe por quê? Tem dados do passado da FTX. Então, Market Order é aquela posição que o cara entra comprando e ele não quer saber, tá? Deixa eu tirar o Open Interest aqui. Ele vai querer entrar no mercado e que se dane, tá? Então, quanto maior o volume ou maior a tendência de aumento do tamanho de ordens, tá? Em compra-mercado, você acaba, brother, você acaba tendo uma confirmação de uma tendência positiva. Porque se o cara quer comprar mercado, comprar mercado e que se foda, tá ok? É porque o preço tá subindo e ele vai subir, tá? O Limit Order é o cara mais planejado um pouco, né? Tá certo? Belezinha? E aqui, ó, de novo, por que que é o agregado. Olha só por que que é o agregado. Então, quando você fala em Market Order, tanto de Average Size e de Count, que é a quantidade, né, de ordens, tá? Meu, começa a aumentar muito a ordem. Começa a aumentar o tamanho da ordem. A mercado, brother, presta atenção, tá? Pode ser que a gente tenha um movimento imediato de alta. Já quando a gente olha as Limit Orders, tá? A Limit Order é aquela ordem que não é executada naquele momento ali. É aquela ordem que vai para o book de ordens, tá ok? E ela vai ser executada quando o preço chegar lá naquela condição, tá ok? Na grande esmagadora, a maioria das vezes, a turma espera, coloca uma Limit Order mais embaixo de onde está o preço, tá ok? Porque o preço vai chegar até lá, pegar essa ordem para depois subir, tá ok? Mas assim, minha humilde opinião, cara, quando a gente vê o movimento de Market Order, tanto tamanho quanto Count, né, que é a quantidade, precisa ficar ligado. Eu nem vou te falar nada aqui, ó. Mas pega esse momento aqui do Bitcoin, ó, do diário. Olha aqui, olha aqui e olha aqui o que aconteceu depois desse momento aqui. Vroom, foi para a Lua, né? A gente quer encontrar esses vales aqui, ó. A gente não quer esse momento que o preço está agora. Calma, eu não estou dizendo que não é para você operar nesse momento. Estou dizendo que esse indicador não é para esse momento, tá? Então, o que eu quero ver? Eu quero ver, muitas vezes assim, no diário, até para você que é holder, cara, isso aqui é top. Tá? Ó, encontrei o fundão. Olha o que aconteceu daqui para cá, gente. O gráfico está apertadinho, mas olha o que aconteceu daqui para cá, ó. Se liga aí, ó. Se liga aí o que aconteceu. A hora que esse candle veio, ó. A hora que esse candle veio aqui, ó. Quanto foi no Bitcoin aí? Gente, vou espirrar. Desculpa. Nossa, já tossi, já espirrei. Ainda faltam mais algumas coisas que eu espero que não aconteçam. Mas, pô, 10 pulsa no preço. Tá? Fala para mim se não é relevante. Ah, mas aqui também aconteceu. Aconteceu, gente, mas olha aqui, ó. Aqui para mim é super claro, tá? É muito claro e transparente. Ah, mas é muito parecido, cara. Então, se é muito parecido, escolhe o que você gosta mais. Eu escolhi esse porque eu gosto mais dele. Eu acho ele mais lindo. Tá bom? Tudo bem? Vamos continuar, amigo? Você não briga comigo, eu não brigo com você. Mas é um puta indicador de order book, tá joia? Compilado, prontinho aí na sua cara. Belezinha? Não, open interest não vou falar. Open interest não vou falar. Previews, days, levels não vou falar porque não é tão relevante assim. Sleepout para a gente não é tão relevante assim. Volume, delta já falou. Já falei, né? Então, deixa eu só ver se eu esqueci de alguma coisa aqui. Falamos de liquidity, falamos de long short, falamos de sentimento, falamos de order book. Beleza. Agora, deixa eu lembrar o que mais que tem aqui que é de grátis. Então, basicamente, passou por todos esses indicadores aqui de uma forma ou de outra. Seja no primeiro vídeo, seja no segundo vídeo. Eu quero te mostrar que... Aqui, puta que não tem nada para vocês, né? Ah, tem um correlation scanner. Então, eu vou terminar o vídeo de hoje falando do correlation scanner porque é uma puta de uma ferramenta, tá? Sabe aquela coisa assim, tipo... Ai, meu, tal moeda subiu. Que moeda será que vai subir também? Ai, tal moeda caiu. Será que tem outra moeda que vai cair para eu poder meter um short lá? Assim ou não? E olha só que interessante. Eu posso fazer um look back, tá ok? Então, eu posso fazer um look back. Eu posso fazer um look back para ontem, sete dias e até dois anos, tá? Então, basicamente, por exemplo, se você está querendo fazer um scalp, né? Se você viu que se acordou aí, uma determinada moeda deu pump, tá? E aí você quer ver, por exemplo, quem que acompanha ela para você operar ao longo do dia. Porque daí é legal. Você vem aqui no correlation, tá? Vou dar um exemplo idiota aqui. Vou pegar um exemplo qualquer aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. SXP. Eu sei que está difícil para você entender. Como é que funciona aqui, ó. Eu tenho moedas aqui no meu eixo X e eu tenho moedas aqui no meu eixo Y, tá? E aqui eu tenho uma espécie de um hitmap. Quanto mais verde, tá? Maior e mais forte a correlação. Quanto mais próximo do vermelho, tá? Aí menor é a correlação. Então, aqui, gente, o que acontece? Essa escala é uma escala tradicional de correlação que se usa em vários mercados, mas essa maneira visual é muito top. Quando dois ativos têm uma correlação de um, significa que eles andam pari-passo, né? Quer ver uma correlação absurda? Aqui eu vou falar um exemplo idiota. É bem idiota mesmo, tá? É Bitcoin, USDT, Binance e Bitcoin, USDT, Bybit. São dois pares em corretoras diferentes e que a correlação provavelmente é muito próxima de um, né? Tá? Em compensação, eu sei que foi idiota, mas foi assim só para você gravar, né? Agora, pega aqui, olha. Quando o treco é menos um, a correlação é praticamente zero. E a gente consegue... A primeira coisa que eu gosto de olhar... Agora vem aqui. Agora vem a parte legal, tá? A primeira coisa que eu gosto de olhar é ver o seguinte. Existe alguma moeda que tem movimentos totalmente independentes que ela... Desculpa o palavrão, proteja o ouvido das crianças. Ela vira para o mercado e fala assim... Foda-se! Se eu quiser cair, eu caio. Se eu quiser descer, eu desço. Eu não estou nem aí para vocês. E aqui você já vê, ó. Essa coluna vermelha aqui, ela tem um movimento independente. Então, essa moeda, gente... Tipo, dane-se o que está acontecendo no mercado. R, L, C, U, S, D, T. Olha as correlações, ó. Menos 0,7, menos 0,72. Aqui com a alfa ainda é 0,38. Ainda é verdinho, ó. Mas é uma situação interessante. R, L, C e alfa, ó. De vez em quando elas dão uma namoradinha, tá? Mas, ó, menos 0,67, menos 0,66, menos 0,69. Tem uns mais graves aí, ó. Menos 0,72. Então, quer dizer, a RLC, ela manda tchau para quem namora e faz o dela, né? E, ó, a outra aqui. É a TRX, tá certo? TRX, ó, menos 0,8 com... Com quem aí? Com a ADA, ó. É TRX menos 0,71 com a COTE, tá? E por aí vai, gente. E aqui, ó, você vai ver também, né? As outras moedas aí, ó. Então, aqui, ó, é TRX VET, TRX WAVE, tá vendo? As que faltam aqui, né? Que estão aqui em cima. Então, vamos lá, explicar isso aqui. Então, daqui até aqui, é TRX. Tá vendo essas que estão faltando aqui, ó? Elas estão aqui, tá? Elas estão aqui deitadinhas, porque a TRX tá aqui. Mas se você, mesmo assim, se atrapalhou um pouquinho, vem aqui, procura a moeda do seu coração, tá joia? E você vai achar a matriz de correlação dela. Se você pegar aqui, por exemplo, a AVE, que tá aqui no começo. Vai, a Mio Shiba, que tá aqui, ó. Tá? A Mio Shiba, a informação da Mio Shiba tá deitada aqui, ó, bonitinha. Isso é só... Se você ver que aqui, pra cima... Eu tô falando idiota, tá, gente? Mas, às vezes, eu também sou muito idiota e não percebo as coisas. Se você olha aqui, que pra cima tem pouquinha coisa, pode ver que o que não tá aí em cima tá deitadinho aqui, tá? Beleza? E tem outras moedas que você vai querer buscar o verdão, assim. Tipo, tem algumas moedas que você bate o olho aqui. Aí vai ter medo do teu monitor. Eu tô julgando pelo meu aqui. Mas, por exemplo, aqui, ó. Essa daqui, quem que é aqui? É a ANT. A ANT tem uma correlação fortíssima com a Shiba. A ANT sobe, a Shiba sobe. Vamos ver aqui, ó. 0.96 com a DOT. Vamos ver aqui, ó. 0.98 com a Gala. Ah, não. É a ONT, desculpa. Não é a ANT. Então, o que acontece? Se a Gala subiu, você vai olhar pra cara da ONT. Putz, a ONT ainda tá dormindo. Ela vai acordar. Se a ONT subiu e a Gala tá dormindo, presta atenção na Gala. E vice-versa quando cai. Tá ok? Agora eu vou te dar uma dica. Pega aí a sua Cheatcoin do coração. Vamos supor que a sua Cheatcoin do coração seja a LTC. Não sofra. Encontra a LTC aqui, ó. E você clica aqui, ó. Pega só a LTC, ó. Peguei aqui a LTC. E aqui você tem a matriz de correlação com as moedinhas aí. Tá bom? Aí você não sofre tanto. Fica mais fácil de ver. Beleza? Cara, agora vamos voltar aqui. Deixa eu dar um... Um autoscale pra voltar na condição normal. Ah, tem uns controlezinhos aqui, né? Quero tirar uma fotinho. Quero colocar zoom. Quero mexer pra um lado e pro outro. Quero colocar mais zoom. Quero tirar mais zoom. Faz aí o que você achar melhor. Tá ok? Quero mandar um reset em tudo aí pra ficar como tava. Quero fazer alguma adaptação. Você pode. Tá ok? Mas, por exemplo, eu posso olhar, de repente, em até dois anos, né? Nossa, isso vai demorar pra caramba. Aí você consegue ver, ó. Quem que é esse cara aqui, ó? É a OP, ó. A OP, nos últimos dois anos, ela mandou todo mundo a merda. É que tem muita moeda que foi lançada no último ano. Então, deixa eu pegar seis meses aqui. Acho que vai ficar mais factível. Olha só. Quem que é a campeã dos últimos seis meses aqui, ó? É a Comp, gente. É a Comp mesmo? Não. Deixa eu ver aqui, ó. É a CHZ, gente. Nos últimos seis meses, a CHZ é tchau pra quem namora. Aí eu gosto de ver esses bem bonitinhos aqui. SXP e HNT. Quer dizer, quando uma vai pra cima, outra vai pra baixo. Né? Quem outra aqui? Olha esse aqui. Quem que é esse aqui, ó? RLC, CHZ de novo. Tinha que ser. Aqui, ó. BTC, FXS. BTC, correlação de menos 0,48. Bitcoin manda um pump. Tá certo? Bitcoin manda um pump. FXS vai pro inferno, né? Eu quero achar uma que eu tenho, assim, um carinho por ela. Será que eu vou conseguir achar? BNB. Tá pequenininho aqui. BTC, CHZ, CHZ. Aqui é a SHIBA. Não, gente. Eu quero aqui, ó. CHZ, SHIBA. Não, mas pra esquerda. BTC, BNB. VLZ, BL. VCH. Aí não tem aqui. É porque, assim, gente. Tem muita shitcoin que não aparece aqui, tá? Eu queria olhar BNX, por exemplo, né? Então, vai ser normal. Uma ou outra shitcoin aí não vai aparecer. Tá ok? E com essa baita ferramenta maravilhosa aqui, eu encerro o vídeo de hoje. Espero que você curta demais. Espero que você aproveite. E qualquer coisa, vai avisando aí, tá, gente? Que a série High Block Capital tá no ar. Amanhã ou depois eu gravo, que eu tenho que gravar. E largo mão e vamos olhar a próxima aí. Augusto, é bom assinar ou não? Assiste até o final. Faça um teste. Assine primeiro, pelo menos, um mês, gente. Assina um mês. Tá? Faz igual eu faço. Assina um mês. Ai, mas custa caro, tá? Então tá bom, velho. Desculpa, né? Eu ia falar um negócio aqui. Ok, tem gente com dificuldade de orçamento. Às vezes dói no bolso e tal. Mas, porra, se você não tirar dinheiro do bolso pra testar uma ou outra coisa, você vai ficar sempre catando as migalhas de quem come? O cara tá comendo ali em cima uma bela de uma baguete, né? Com queijo brilho, presunto de parma. E tu vai ficar ali embaixo sempre pegando as migalhas? De vez em quando tem que botar o negócio na mesa e falar Eu vou assinar essa porcaria por um mês e vou me dedicar ao máximo pra poder aprender. Pode ser o Trading View, o High Block, o Trading Light, o que você quiser. Isso eu faço direto. E talvez por isso, gente, eu consiga agregar um conhecimento que me ajuda bastante. Forte abraço pra vocês.